Ela Ligou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar que eu não vou Jura-me Que vai voltar pra mim Jura-me Que chora de saudade Jura-me Que ainda sou o seu bebê Jura-me Que morre de vontade De me ver A Cáceres Ela Ligou Ela Ligou Ela Ligou Disfaçou Fez que ligou errado Mas eu senti Pelo tom da sua voz Tava arrependida Eu aqui largado Brincamos por Bobagens Ela assurrou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar Calma amor Jura-me Que vai voltar pra mim Jura-me Que chora de saudade Jura-me Que ainda sou o seu bebê Jura-me Que morre de vontade De me ver Jura-me Que vai voltar pra mim Jura-me Que chora de saudade Jura-me Que ainda sou o seu bebê Jura-me Que morre de vontade De me ver Jura-me Que morre de vontade De me ver Se eu não posso ter Fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado Esperando Você chegar Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Dosta mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não Pra vir nessa mala Aí também Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado Eu não tô bem Será que não Pra vir nessa mala Aí também Eu não tô bem Será que não Pra vir nessa mala Aí também Eu não tô bem Será que não Pra vir nessa mala Aí também Lipinho MP3.net Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gato Pra morar num condomínio fechado Pintei o pênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pião, jogo e matão Meu violão, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro ou de forró ou de modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso, não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gato Pra morar num condomínio fechado Me deu o pênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pião, jogo e matão Meu violão, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro ou de forró ou de modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso, não Ei! Não tem amor que vale isso, não, menino! Não tem amor que vale isso, não Livinho MP3.net Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Chora no fim Você vai saber com quem que eu te trair Eu sou muito pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me instigar Se eu te conheço bem agora, você vai me instigar Amor, eu te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só no fim Você vai saber com quem que eu te trair Eu sou muito pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me instigar Se eu te conheço bem agora, você vai me instigar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te trair com a moça do espelho Eu sou muito pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me instigar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijar Beijar E se um dia Eu queria você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E quando você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Ei Rocha Rocha Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor? Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar Pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijar Se um dia Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E quando você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo E quando você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Com meu peito gritando Te amo 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 Não queria acabar desse jeito Senta aqui que eu te explico direito A gente está brigando muito O plano era envelhecer juntos Quando eu volto a dormir sem teu cheiro Sem você sou arroz sem tempero Se tu for embora me leva Sou panda criado e cativeiro Perdido na selva Sem você Deus me livre de perder Você vai se arrepender Quando a saudade bater Mas já que tem que ser assim Se separa Nós vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Ta mala Se separa Mas já que tem que ser assim Se separa Nós vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Não queria acabar desse jeito Sinto aqui que eu te explico direito A gente está brigando muito O plano era envelhecer juntos Quando eu volto a dormir sem teu cheiro Sem você sou arroz sem tempero Se tu for embora me leva Sou panda criado e cativeiro Perdido na selva Sem você Deus me livre de perder Você vai se arrepender Quanta saudade bater Mas já que tem que ser assim Se separa Mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Ta mala Mas já que tem que ser assim Se separa Mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Na mala Na mala Na mala A Cássio Cedes Vem debaixo aí Do seu nariz De um ser infiel E um ser infiel Você deu casamento, amor, no ar de mel Bem debaixo, marido, seu nariz Eu vi seus dias tão infeliz Infeliz Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer, outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído, jogue essa mão pra cima E quem já foi traído, vamos ali beber num vasinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído, jogue essa mão pra cima E quem já foi traído, vamos ali beber num vasinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai O meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Existe traição que a gente não consegue superar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído, jogue essa mão pra cima E quem já foi traído, vamos ali beber num vasinho da esquina Um dia você vai encontrar Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído, jogue essa mão pra cima E quem já foi traído, vamos ali beber num vasinho da esquina Um dia você vai encontrar Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai A Cássio Cedês Lipinho MP3.net Parece um manequim Linda e sem coração Perfumada Perfumada e maquiada Sai espalhando ilusão Ela é mais que um vício Te ilude e te engana Ela é louca na cama E mente falando que ama O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor Que eu te quero mesmo assim Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor Que eu te quero mesmo assim O que ela tem de bonita, tem de bandida O que ela tem de gostosa, tem de perigosa O que ela tem de charme, tem de falsidade Ela é uma covarde, mas eu quero ela pra mim Volta amor, volta amor, vem ponte-me iludir Volta amor, volta amor, que eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor, vem ponte-me iludir Volta amor, volta amor, que eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor, vem pode me iludir Volta amor, volta amor, que eu te quero mesmo assim São quase três da madrugada, te vi dormindo no sofá O teu solete te esquentava, toda arrumada cansou de esperar E o jantar à luz de velas, que você fez para nós dois Ainda tava sobre a mesa, dava pra ver que ainda nem tocou Caramba, ontem foi nosso aniversário de namoro Caramba, como podia esquecer da mulher que me ama Perdoa, se age como um bobo e te magoei Perdoa de joelho, assuma aqui que eu errei Perdoa, perdoa, perdoa Sei que tá difícil de me perdoar Esquece, temos uns cem anos pra comemorar Perdoa, perdoa Já que num tempo eu não posso voltar mais Ah, perdoa Caramba, ontem foi nosso aniversário de namoro Caramba, como podia esquecer da mulher que me ama Ah, perdoa Perdoa, se age como um bobo e te magoei Perdoa de joelho, assuma aqui que eu errei Perdoa, perdoa Perdoa, perdoa Perdoa, sei que tá difícil de me perdoar E esquece, temos uns cem anos pra comemorar Perdoa, perdoa Perdoa, se age como um bobo e te magoei De joelho, assuma aqui que eu errei Perdoa, perdoa Perdoa, sei que tá difícil de me perdoar Esquece, temos uns cem anos pra comemorar Perdoa, perdoa Já que num tempo eu não posso voltar mais Perdoa, perdoa Perdoa, perdoa Perdoa, perdoa Perdoa, perdoa Perdoa, perdoa, perdoa